Todas as vezes que eu escuto esta canção Eu sinto uma saudade de você, meu bem Daqueles momentos felizes que passei junto a você E hoje eu me lembro de tudo aquilo Eu chorei, eu chorei, chorei demais por você Eu chorei, eu chorei, chorei demais por você Em todos os lugares que você costumava ficar Hoje estou passando pra recordar Sentado no banco desta praça só me faz lembrar você Por algum momento eu tive a sensação de ter você ao meu lado Eu chorei, chorei demais por você Eu chorei, chorei demais por você Ligo, toca a fita do meu carro Escuto de novo esta canção Que marcou profundamente a nossa vida Eu chorei, chorei demais por você 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 Eu chorei, chorei demais por você